Bom dia, bom dia, bom dia. Você já agradeceu pelo que você já alcançou hoje? Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão vai dizer É melhor um pouco, um punhado com sossego, do que as duas mãos cheias com aflição de espírito. Que no dia de hoje você possa ser grato pelo que você já alcançou, meu irmão, pelo que você já conquistou. E o mais Deus fará, viu? Seja grato pelo pouco que você tem. Vá em busca sim, mas antes de mais nada, agradeça pelo que você já alcançou, viu, meu irmão? Pois Deus é bondoso, é amoroso, é compassivo. Ele está sempre à nossa espera, para nos ensinar, nos educar cada vez mais. Que possamos ir em busca cada vez mais, mas ser gratos cada vez mais também pelo que já alcançamos, viu? Força, fé, coragem, meu irmão! Tamo junto na batalha, viu? Grande abraço! Tchau, tchau!